Música Já retirei aquelas traças, já coloquei uma outra, agora essa é pra valer, só retiro no dia do quarto. Ah, não, dia do quarto não, depois na espera. Estou a comer arroz com feijão preto, sabei hoje é dia de que? Montar o berço da Aurora, o Moisés com o Davi, vão montar. Cheguei atrasada, paz de Deus. A Sara fez anos 8, 8 de maio. Vão montar o berço da Aurora. Já pra quê? Hum? Já pra quê? Já ficou já montado, só vou decorar mais tarde. Na última semana. Eu acho que ias pegarem do berço, Moisés. Essa aqui fica de barra. O berço. O berço. Mamãe se deixa um berço. Hum? Tô ansiosa Mas mesmo que for um Deus não é mau, Sarah? Eu sei Eu não tô a falar que o Deus é mau Ele é bom Tá bom Na expectativa, né? Fica na expectativa, né? Não sei Os bico que tá da aurora Tá dormidão, tá noite Eu acho que ela já sabe que vamos montar o berço dela Ela tá muito feliz Olha aqui, olha Olha Tá feliz, não? Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou que eu já não... Começou a criar forma. Tá tudo uma bagunça. Vocês dois quando saírem daí me arrumam essa cama direitinho. Vamos lá. Pronto. Verço da Aurora montado. Ainda não terminou. Tá falta montar aí o armário. Armário não. Tá incomoda dela. Mas já tá aqui. Tô apaixonada pelo verso da minha bebezona. Ai, que lindo. Vamos chorar. Vem, Aurora. Aurora, vem. Hoje é... Tira o dedo da boca. Hoje é... Eu já falei que você tem anos hoje. Vamos dar mais cinquenta. Todos inscritos do canal tem que dar cinquenta a cinquenta na Sara, né? Uhum. 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 Deu pra montarmos o berço até aqui. Ainda não vou colocar o efeito. Tipo... Ainda não vou decorar o berço. Vai ficar apenas assim. Até... O último dia que a Aurora... Vier. Falta terminar só as gavetas. Antes dormimos zero hora. Só pra fazer essas gavetas. Então, tá assim. Essa é a parte das gavetas. Aqui vou... 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 Vou fazer uma bancazinha. E quando... Chegar... O momento... Eu venho e decoro... O berço. Mas por enquanto... Está ainda assim. É... Como esse lado... Aqui ainda não arrumei. Estou arrumando o quarto. Como esse lado... Ainda não decidi como é que vai ficar. Mas a cama... O berço. Já decidi que vão permanecer mesmo deste lado. Porque este lado... É bem quadrado. Mas esse é tipo um triângulo. Sabe? Este lado. É tipo um triângulo. E também não gostei pra pular as camas. As camas e o berço. Não gostei. A cama e o berço. Então... Tudo de coisinhas assim. Baú. Roupa limpa. Roupa suja. Vão ficar desse lado. Aqui... Já tem... O meu cabide de roupa. Está meio desorganizado. Porque não estou conseguindo organizar. E o cabide da roupa do Moisés. Aquele não deu certo. Em pouco tempo estragou. Então tivemos que mandar fazer esses artesanatos. E que também achei muito bonito. Né? Só não tapa. Não cobre a poeira. Mas é lindo. Então é assim. Está decidido. Cama desse lado. Berço desse lado. E como esse berço... Não sei como é que viram. Tá? Fica aqui as cômodas. Ah! Fica aqui... A cômoda. Vamos ver? Eu aproveito essa área para fazer cama. Ah! Para fazer banca. Para meter as coisas da bebê. As gavetas. Talvez produtos higiênicos. Ou mesmo roupa dela também. Como ela ainda é pequenininha. Já posso montar aí. São quatro gavetinhas. Quando tudo estiver prontinho. Eu venho aqui mostrar novamente para vocês. Mas por enquanto estamos assim. Hoje estamos aí para comemorar o aniversário da Sara e o Davi. Num parque aquático. E não imaginam a felicidade das crianças. Davi. Sara. Suzete. Vamos no parque MDC. Não está eu cantando. Aqui não cantando. Tá? Não, não. Espera aqui. Queremos que não esteja muito cheio. Vamos passar para cá. Comprado os bilhetes. As pulseirinhas. Ajuda. Pulseirinhas. Dá o cartão. Dá o cartão na mão. Suzeite. Demora muito? A ansiedade de uma pessoa para colocar o bilhete rápido. Colar na mão, Suzeite. Colar na mão, Suzeite. Suzeite, retira a cola. Retira a cola. Retira a cola. Não tem jeito. É. Só mete o mel. Da vez já é mais. Isso não pode molhar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A sala não foi bem fechada. Não tem jeito. Vamos. Podemos ir? Entra. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Pronto. Eu queria ficar aqui. Do que ali. E onde se trouxe? Olá. Amém. Ah, e aí? Nos bagnarios. Amém, toma. 55 e tá onde mesmo pra guardar essas coisas tá onde era o davi ah vc e comba vc, comece a nos acompanhar lá você ia vir vc 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 Vem! Os dois, os dois. Vem. Sara. Obrigada, Deus. Que alegria, hein? Os Davi estão tão empolgados que eu não estou a conseguir lhes verem. Suzete foi lá lhes procurar e nada. Não sei o que fazer. Eles estão bem lá no fundo. Ai, Davi. Os carrinhos são pouquinhos. Vida que a Suzete um dia desejou. A Sara foi aonde? Sara! Sara! A Sara nem quer saber de mim. Olha ela. Está bem lá no fundo. E eu aqui, nem sei onde estão as minhas crianças. Ah, está aí a Sara e o Davi. Bem lá no fundo. A disjunta que eu trouxe. Oh, está dormindo. Só ficou eu. Só ficou eu em plantão. Uau! Bata. Bata. Saiu, Davi. Olha a Sara, olha o Davi. Ai, eu fugi lá porque não queria me molhar. Vir neste lugar foi para mim um alívio. Eu fui tirando estresse, sabe? Além das crianças se divertir, eu também me diverti bastante. Reposando a minha mente, a ansiedade da espera do parto que está chegando. Então, não recusamos o convite, né? A oferta que alguém deu para os meninos. Aproveitamos todos nós, né? Eles receberam de prenda este passeio. E aproveitamos todos nós nos divertir. Também nunca tinha pensado que um dia chegaria em um lugar como este. Foi um dia que realizei o sonho dos meus filhos com a graça do patrocínio de alguém. E também, ao mesmo tempo, estava realizando um sonho meu de infância. Não utilizei a cocina, né? Porque deixei mais para as crianças. Lá podia entrar adulto. Mas pela minha gestação, não fui... Não aprovei a ideia. A menina que esteve comigo também estava a se sentir mal. Estava gripada. Então, queria frequentar a água porque esteve gripada. E fez muito bem para cuidar, para proteger também as outras crianças. Então, assim, o Davi e a Sara divertiram-se muito mais que nós. Porque o aniversário também foi deles. Mas também foi momento de refletir, pensar, de retirar o estresse. Porque ultimamente eu estou muito estressada por alguns problemas familiares. Que não tenha acontecido, não no meu tratamento, mas no meu círculo familiar, né? Então, foi uma... Foi um passeio bem, aproveitoso, maravilhoso. E tudo por uma preparação de Deus. Muito obrigada, amigona. Por ter patrocinado este momento para os meus pequenos. Olha, que na hora da saída, a Sara não quis sair. Chorava. O Davi chorava. Eu tive que virar, tipo, uma mãe brava, né? Mimei eles, mas depois eu fiquei brava com eles. Que eles não queriam sair e já estávamos a chegar para as duas horas. E a água... O tempo já está frio, porque aqui já estamos no tempo do cacimbo, que é o tempo frio. Então, o sol já estava a se pôr. Eu pedi para que nós voltássemos em casa, porque já estava a ficar frio. Mesmo assim, ainda fui passear com eles ao Canano, que é um supermercado bem maior, para o Cayangola, e aproveitoso também, bonitinho. E eles não ficaram contentes. Tivemos que pegar o táxi e voltar para casa. Foi um momento muito, muito lindo. Chegamos em casa, compramos um bolo, o champanhe, sem álcool. Mesmo dedicado para festinhas de criança. E aí fomos passando a noite, fomos para casa, chamei os amiguinhos deles, cantamos o parabéns. E assim foi o dia da Sara e do Davi. E agradeço muito a Deus, por ter proporcionado este dia lindo para eles. E que Deus abençoe muito os meus filhos, na sua jornada, na sua caminhada. Os tempos no mundo não estão fáceis, mas aquele que confia no Senhor, será como muito o Senhor que não se abala. Mas permanece para sempre, né? Então, nós temos fé, estamos ligados à nossa fé, à nossa mente, estar ligado a Deus. E tudo o que acontece na nossa vida, devemos dar graças ao nosso bom Deus. Em momentos normais, nunca um dia eu levaria os meus filhos aqui. Mas quando Deus quer, Deus realiza este sonho. Olha o tamanho de felicidade dos meus filhos. A Deus, muito obrigada. E aos inscritos, Deus vos abençoe. Deixem muito like neste vídeo, porque vocês não sabem o quanto foi gratificante. Agora está a passar mais no frio, né? Dia 20, dia 20, dia 8, dia 7, mas tivemos que esperar. Sara, para tirar foto na princesa. Ficamos de área. Saímos no aquático, viemos nesse. Eu acho que esse é cético. Ele está lá, o Davi, a brincar. Nem sei, olha, está aí. Eu acho que ele quer subir. É lá em cima, não está aguentando. Está aqui ela, olha. Devagar aí, Sara. É isso, né? Acho que é do parque. Você não vive sem bola. Suzeta, vai lá. Vai te cair. Moço, não pode só lhes ajudar. Só para ela subir aí. Ah, Sara, você vai aí. Não, mas acho que só não dá a mesma idade, não? Não, não é mais. Quanto anos vai que eu vá ter? Sete. Ah, é bem mais velho. Essa tem quatro. É alta, ele. Está bem, já sei. Davi só desapareceu. E a Miriam, o Davi sempre na bola. Olha. Encontrar aqui uma bola foi brecha. E a Sara não quer deixar nenhum brinquedo em branco. Pagou o voo, o fluido e tudo. Estou mais feliz. Tipo, sou a dona do parque, cara. É, sou a criancinha. Estou aqui a procurar da Sara e da Vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu tirar foto na Sara. Então, na hora de irmos em uma hora para casa, pedimos uma pizza porque os meninos brincaram muito. E chegamos lá, eram 14 e tal, ou 15, se não me engano. E já estava a chegar a hora 18. Então, dividi a pizza para os meninos, lançamos e tivemos que voltar para casa para cantarmos o parabéns deles. Passamos primeiro no cantando, comprei o bolo e o champanhe e depois fomos para casa comemorar, cantar o aniversário com os amiguinhos deles. Confesso que não gostei muito da pizza pelo preço que eu paguei. É muito pequena e com poucos ingredientes. Eu comecei a fazer, aprendi de uma minha professora italiana, não gostei. É chorar. Mas agora querem o quê? Está fazendo a carreira. São 17 e 22. Não tem diferença. Eu quero ir no cantando comprar refrigerante. Estou sentindo. Me deixam. Vimos do MDS, viemos logo aqui no cantando. Aí para mim paga-se, eu já estou a ver as fichas. Ah, paga-se. Eu já paguei, não vou mais pagar aqui. Vou lá ver, se é abaixo dos mil eu pago. Mas vocês não cansam, Davi. Vocês já brincaram aí tanto. Hã? E ali não é aqui? Esse é outro parque? Ah, Davi, para. Não faz isso. Para cantar o parabéns do Davi e a Sara. Não temos vela, atrasamos mais. Já vai dar para improvisar. Um, dois e três. Parabéns para vocês. 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 Estão no coro. Estão no coro. Parabéns para a menina, Saria. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete. Segunda vez. É nome. É nome. É nome. Vamos. Liga. Liga. Tem que ter uma gracinha. Não, espera, Davi, espera. Chegou na hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns. Para você. Parabéns. Para você. Pelo bolso aniversário. É, piquei, é piquei. É hora. Vamos lá, vem, tá. É hora de comer. É hora de comer. É, piquei. Olha lá, menina. Os outros vão comer aqui. Olha, piquei essa cara aí. Que coisa. Deixa, tá, deixa. Acabou. O que que é tudo isso? Vem, na vez. Vai, vem, na vez. Vem, na vez. A primeira fatia vai para... Acorda. A Miriam. Acorda. É, aqui é a Miriam. A primeira fatia. Quem vai receber? Aqui é a Miriam. Ô, Moisés, espera ali. Mas vocês vão ver, isso não tem bocado no bocado. Toma. Aí, ela tira. Não, eu estou assim. Toma. E você está vendo isso aqui? Não vai sair o bocado. Isso fica aberto. Porquinha, pepão. Porquinha, pepão. Estou apaixonada. E você queria... Ih, nós vamos brindar. Vamos brindar. Esse que está bebendo assim, vamos brindar mais. É. Esse é um pouquinho, um pouquinho. Sim. O que sobra é o tomate. Tem que ir na no tomão. Oi, mano. Olha aí. Vai. Dá, mano. Não beberam. Não tem só bocado. Pera, para brindar. Está bebendo assim, isso não é suco. Não brindam ainda. Aí foram. Para cima, Davi. Primeiro é o brindinho. Para cima. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Aqui está tudo trocado, já. Pera aí. Aí vai para fazer confusão. A primeira fatia vai para a tia Miria. A tia Miria vai para a tia Miria. A tia Miria vai para a tia Miria que está aqui e vai comer na conta. Sim, 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 sim. Ah? Tira. Mamã. Sim. Dá, dá na tia Miria. Mô. Obrigado.